Item 19, processo 48.500, 47.89, 2011-24. Reabertura da audiência pública nº 26 de 2013, com vistas a obter subsídios e informações adicionais quanto à proposta de atualização do manual de contabilidade do setor elétrico, instituído pela resolução 444 de 2001. Diretor relator, doutor André Piptoni. Na décima reunião pública ordinária dessa diretoria, que foi realizada em 26 de março, esse colegiado aprovou a abertura da audiência pública nº 26 de 2013 para obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do manual de contabilidade do setor elétrico, que foi instituído em 2001 pela resolução 444. A audiência pública foi instaurada na modalidade de intercâmbio documental, com o envio de contribuições entre 28 de março e 13 de maio de 2013. E na tabela 1, senhores diretores, eu sintetizo as contribuições, a relação dos 20 interessados que encaminharam contribuições. E em 15 de julho, fui designado por sorteio como novo relator do processo, haja vista a vacância do cargo ocupado pelo ex-diretor Julião. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, pela nota técnica 327, de 2013, analisou as contribuições recebidas e recomendou a realização de uma segunda fase de audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de exercício da competência regulatória da ANEL, de fazer alterações no manual de contabilidade, que já tinha sido submetido à audiência pública, volta agora numa reabertura, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. A matéria está, então, em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame da recomendação apresentada pela SFF de realização de segunda fase de audiência pública da audiência de número 26-2013, visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do manual de contabilidade. A proposta, originalmente apresentada pela SFF, objetivou a reformulação do atual manual, para contemplar as alterações impostas pelas normas internacionais de contabilidade. Esse é o principal pressuposto dessa audiência pública. Essas normas internacionais foram introduzidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, bem como para adequar o manual ao regulamento vigente e as necessidades regulatórias da ANEL. E, por meio da nota técnica 327, a SFF destacou que o ponto mais discutido nas reuniões técnicas realizadas foi a necessidade de adequação dos sistemas corporativos para atender à nova estrutura de contas prevista no manual originalmente proposto. Após reflexão aprofundada, a área técnica entendeu que existiriam alternativas confiáveis, seguras, rastreáveis e auditáveis que possibilitariam atingir o objetivo proposto no novo plano de contas da ANEL. E, dessa maneira, a SFF recomendou submeter nova proposta à audiência pública. Conforme observou, o aprimoramento da proposta contemplaria tanto os agentes setoriais que utilizem sistemas com menos recursos tecnológicos quanto aqueles que façam o uso dos sistemas mais robustos e complexos. A SFF registrou que, diante das contribuições recebidas na audiência pública, entendeu adequado prorrogar para 1º de janeiro de 2015 a entrada em vigor do manual de contabilidade, do novo, de forma a possibilitar que, durante o decorrer do ano de 2014, os agentes setoriais customizem seus sistemas diante das novas demandas, cuja aprovação se pretende que ocorra ainda em 2013, fim dada essa audiência pública que ora se propõe nova reabertura. Outro ponto que mereceu destaque na nota técnica da SFF foi o relatório anual de responsabilidade socioambiental. A superintendência registrou a existência de duplicidade de exigências de informações pela ANEL, bem como a exigência de informações sem a observância do padrão fixado pelo Global Reporting Initiative, o GRI. A área técnica recomendou, então, a convergência do modelo atual para o padrão GRI, o padrão internacional, evitando-se retrabalho. Que o relatório socioambiental passe a fazer parte da prestação anual de contas, o PAC, e que sejam adotados critérios de porte econômico, visando a dispensa da obrigação de elaboração do relatório socioambiental. Propôs, então, que as concessionárias e as permissionárias de distribuição de energia elétrica, com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, as transmissoras com receita bruta anual, menos tributos indiretos de até 18 milhões, e os agentes de geração com potência instalada inferior ou igual a 30 MW, sejam dispensados. E observou a SFF, na nota técnica 327, que a prorrogação de algumas concessões de serviço público de geração e transmissão de energia elétrica, e agora vamos ter as distribuições, a GIT, já autorizada pela Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, impôs a necessidade de novos aprimoramentos à proposta do novo manual de contabilidade. Dentre eles, a área destaca a criação de contas contábeis, visando acomodar os registros dos ativos indenizados pelo poder concedente, possibilitando o controle inseparado, tanto para fins contábeis quanto para fins físicos. E por considerar relevante a matéria e por entender que os agentes setoriais ainda podem contribuir muito para o aperfeiçoamento dessa norma, que a ANEL pretende editar em breve, a SFF recomendou a abertura de uma segunda fase da audiência pública 26-2013, no que concordo. E por meio do Memorando 1.284, de 20 de setembro de 2013, a SFF apresentou a análise de impacto regulatório da proposta de regulação, conforme impõe a Resolução Normativa 540, de 12 de março de 2013. Confulco nas considerações acima expendidas, considerando o que consta no processo 48.500.47.89.2011, dígito 24, voto pela abertura de nova fase da audiência pública 26-2013, de 26 de setembro a 25 de outubro de 2013, 25 a uma sexta-feira, visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de nova fase da audiência pública 26-2013, período de 26 de setembro a 25 de outubro de 2013, visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de atualização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela resolução 444 de outubro de 2001. Próximo item. Próximo item. Próximo item.